Música Mais um trecho da avenida Constantinonere deve ser interditado pela prefeitura. As obras para avançar para a entrada do São Jorge com a rua Pará, na zona centro-sul de Manaus. O principal corredor viário de acesso ao centro da capital vai ter mais um ponto interditado a partir deste fim de semana. O motivo? O avanço das obras das passagens subterrâneas. O trabalho teve início logo nas primeiras horas da manhã deste sábado, aqui no cruzamento da avenida São Jorge com a avenida Constantinonere. Até o final do dia, os trabalhadores devem chegar nesse trecho que dá acesso à rua Pará. Até lá, o trânsito deve ficar bem complicado já no início da semana. E já teve o motorista insatisfeito com a interdição. É um pouco complicado, né? Porque é um trajeto que a gente tem que pegar de Jauma Batista, né? E vai ficar um acesso ruim, né? Pra gente levar os filhos no colégio, ir pro trabalho. A mudança também deverá alterar o itinerário de algumas linhas de ônibus que antes trafegavam pela avenida de Jauma Batista ao sair da avenida São Jorge. Agora, os coletivos devem fazer a conversão à direita, na própria avenida Constantinonere, no sentido centro. Agentes do Manaus Trans devem orientar os condutores depois da interdição. Bom, ficar atento. O primeiro combustível sustentável do Brasil foi lançado hoje em Manaus e já está disponível nos postos de gasolina da Rede Equador, na capital. O lugar para o lançamento da primeira gasolina ecoaditivada do Brasil não poderia ser outro, Manaus, uma das cidades mais importantes da Amazônia. O combustível que tem por nome Dura Mais já está disponível nos postos de gasolina da capital e chegará gradativamente aos postos de outros estados do norte e nordeste, ainda no primeiro semestre desse ano. A gasolina ecoaditivada Dura Mais promete oferecer aos veículos que farão uso até 10% a mais de rendimento e 50% menos de poluentes, um número significativo se tratando de uma iniciativa de preservação. A Dura Mais é um catalisador desenvolvido na Califórnia, nos Estados Unidos, pela ByFriendly. É um catalisador e você vai colocando nessa gasolina hidrocarboneto. É muito compatível com a sua gasolina baseada no etanol e os resultados têm sido fantásticos até agora. O combustível sustentável já foi testado e pode ser utilizado por qualquer veículo que abastece com gasolina. O produto tem certificação da ONU e começará a ser comercializado na América Latina pelo grupo Dislube Equador e já foi testado pelos motoristas da capital. Esse teste, principalmente o daqui do Amazonas, nós realizamos ele durante cinco dias consecutivos. Foram cinco carros rodando aqui do Amazonas, cinco lá no Nordeste. Esses cinco carros todo dia saiam um atrás do outro, na mesma velocidade, na mesma sequência. E um dos cinco não estava utilizando a gasolina Dura Mais. O motorista do veículo, eles não sabiam quem é que estava usando a gasolina Dura Mais ou não. Então, eles seguiam o mesmo roteiro todos os dias. Ao final do quinto dia de vai e volta em Itacoatiara, foi feita uma apuração e identificou-se a economicidade em todos os veículos. Os fiéis católicos têm como tradição comer peixe na Semana Santa, mas esse ano muitos consumidores têm reclamado do alto preço do pescado nas feiras. É só entrar na feira da Manaus Moderna, no centro, para ver uma movimentação intensa de pessoas que estão querendo comprar antecipadamente o peixe para a Semana Santa. Já estão aquecendo, já. A gente já vê a movimentação das pessoas procurando a feira para pesquisar, para ver qualidade e preço bom também. Mas parece que o preço não está agradando muito os clientes. Para quem gosta e pensa em ter o tambaqui na mesa, por exemplo, é bom preparar o bolso. Eu tenho um peixe de 7 quilos, ele está a 130 reais, do rio, na natureza mesmo. E tenho um peixe de 6 quilos a 120. Até mesmo o jaraqui, tradicional na casa do amazonense, está com um precinho acima do comum. Aqui na feira, 7 jaraquis estão custando 20 reais. E o quilo do pirarucu fresco fica em torno de 20 a 22 reais. O filé está 25. Muito caro. Não dá para comer pirarucu mais não. Pois é. Dona Marcina é católica há mais de 60 anos. E para ela, comer carne na Semana Santa é proibido. Porque assim, vem de tradição do meu pai, né? O meu pai, a quaresma todinha, a gente não comia carne de jeito nenhum. A gente só comia peixe. Hoje em dia, na hora de vida, o conhecimento bíblico, o bispo liberou, né? Que a gente podia comer carne de branca, assim. Eu ainda como uma vez na semana, assim. Só não na quarta e na sexta-feira. Numa sexta-feira santa, também conhecida como sexta-feira da paixão, Jesus foi condenado, carregou a cruz e foi crucificado. Muitos fiéis vivem ainda hoje o luto desse dia. E por isso, mudam até mesmo a alimentação na sexta-feira, como forma de respeito à morte do Filho de Deus. A igreja prevê a abstinência da carne, especialmente, né? Porque é algo que as pessoas fazem festa quando fazem churrasco, né? E comem muita carne. Então, a igreja nesse dia a dia de jejum. Nesse domingo, na Catedral Metropolitana de Manaus, no centro, será realizada a Missa de Ramos. A partir das sete e meia da manhã, essa celebração abre a Semana Santa na Igreja Católica. Um filhote de peixe e boi foi resgatado por policiais militares, hoje à tarde, às margens do Rio Solimões, próximo à Iranduba. A polícia militar recebeu informação de que o filhote, de aproximadamente 15 quilos, estava com vários ferimentos no porto do município. Eles foram até o local e fizeram o resgate. O animal foi trazido para Manaus, onde deve receber os cuidados adequados. No próximo bloco, o Festival Paraense anima manauaras com muita comida típica e música boa na Arena da Amazônia. É depois do intervalo. Música